Tudo isso é importante porque o Schopenhauer vai chegar a essa dimensão de assese. Assese pelo conhecimento. Assese pela arte e pela filosofia. Ele chamava a arte de momento mais juvenil da humanidade e a filosofia como um momento maior, um momento de sabedoria, um momento de consolidação. Agora, o que ele dizia não sentir pelos seres humanos, a empatia que ele dizia não ter, e o Schopenhauer era super irritadíssimo, o Schopenhauer chegava a colocar o chapéu na cadeira à frente da mesa dele para ninguém sentar. É uma coisa brincadeira. Mas, olha, quando eu leio Schopenhauer, quando eu leio a beleza de suas linhas, quando eu leio com que esmero ele escreveu, com que erudição ele leu, com que genialidade ele compôs a sua obra, eu não vejo só talento, eu vejo amor, eu vejo dedicação, eu vejo uma obra séria. Mesmo que invada de afetos tortuosos, ressentimentos, dores, amarguras, ninguém escreve sem amor.